Nós não podemos deixar de ter um ministério que seja atento às questões das mulheres, um ministério que seja atento ao combate ao racismo, certo? Nós não podemos deixar de ter ministérios importantes para atender o povo brasileiro, é isso que nós queremos. Então, não adianta você querer, vamos diminuir o número de ministérios e deixa de ter política pública específica para resolver problemas onde é necessária atenção. Então, por exemplo, juntaram o Ministério da Integração Regional, que atendia principalmente o Nordeste, mas principalmente a região do campo, com o Ministério das Cidades. Uma confusão total, nada aconteceu, o Minha Casa Minha Vida acabou. Então, nós vamos separar mesmo, porque nós precisamos de um ministério que cuide dos problemas das cidades e um ministério que cuide dos problemas da integração regional, que seja principalmente olhando para as condições de atendimento à população do campo. Então, isso é fundamental. Nós vamos fazer isso. O presidente Lula já afirmou que não vai haver aumento de custo, porque os mesmos cargos serão utilizados. Então, não existe nada disso que se tenta imaginar, de gastança, de acomodação, nada. O que nós vamos fazer é uma coisa muito clara. Todos aqueles que apoiarem o governo vão participar do governo, vão estar, de alguma forma, ajudando a governar o Brasil. Nós não queremos fazer um governo ideológico como foi o de Bolsonaro.